Presidente Evo, agradecer por mais uma vez nos receber carinhosamente aqui em Santa Cruz, cumprimentar aqui Fernando, agradecendo em seu nome a toda a diretoria pela recepção, por nos receber aqui também, cumprimentar o Alfredo, ministro Sanches, Oscar, presidente da YPFB, quero aproveitar e saudar também nosso secretário de desenvolvimento, Jaime, nosso presidente da empresa de gás, Rudel, cumprimentar o Jones, cumprimentar o Sérgio, também companheiro nosso e cumprimento especial a todos vocês que vêm hoje dizer, presidente, que a gente fica muito feliz, Sanches principalmente, da gente fazer essa integração, primeiro entre Mato Grosso do Sul e o país, a Bolívia, a gente fica muito contente, não é só a assinatura de um fornecimento de gás, não é só a assinatura de um contrato de venda de ureia, não é só de uma integração ferroviária que eu apresentei ao presidente Evo, que é o sonho de todos nós brasileiros, é fazer a integração Atlântico-Pacífico. Eu entreguei ao presidente Evo essa ferrovia transamericana, que é uma extensão das ferrovias brasileiras, adentrando ao território boliviano, e que vai dar uma enorme competitividade, tanto à produção brasileira, como principalmente ao escoamento das nossas riquezas, passando pelo território boliviano e chegando aos portos, tanto peruanos quanto chilenos. Esse é o destino que todos nós do Brasil sonhamos, de poder adentrar ao Oceano Pacífico, encurtando distância, ganhando competitividade nos nossos produtos. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, presidente, só no ano de 2018, exportou só para a China mais de 300 milhões de toneladas em produtos. E nós podemos ter grande parte disso passando pelo território boliviano, gerando oportunidades e, além do mais, fazendo uma integração cultural, turística e integração entre os nossos povos. Eu, como vizinho de vocês aqui, governador do Mato Grosso do Sul, a gente tem muita alegria, ministro Sanches, de a gente ter assinado esse contrato agora com a Camaçari, que nós vamos poder, juntos, governo boliviano, governo do Mato Grosso do Sul, e a Global e a Camaçari, gerar energia. Então, vocês, além de fornecer o gás, vão ser sócios de um empreendimento que vai poder gerar energia e irrigar as linhas de transmissão no Brasil. Poder fazer essa parceria na Ureia, poder fazer a parceria no potássio. O Brasil importa todo o potássio hoje consumido de país e nós podemos ter uma outra oportunidade, que é a compra do potássio produzido na Bolívia para a produção agropecuária no Brasil. Então, mais do que uma assinatura de um termo de compromisso, é firmar realmente que nós temos uma grande parceria entre o Brasil, o Estado do Mato Grosso do Sul e o governo boliviano, para a gente fazer essa integração, além de comercial, que vai dar competitividade. Convidei, presidente Evo, ao ministro Sanches, para a gente ir a Três Lagoas. Três Lagoas hoje é a maior produtora de celulose do mundo e grande parte dessa celulose vai ter como veículo na sua cadeia produtiva o gás produzido aqui na Bolívia. E nós queremos vocês como sócios também desses empreendimentos em Três Lagoas para a gente gerar celulose, poder prospectar formação e geração de oportunidades, tanto aqui na Bolívia como no Brasil, no Mato Grosso do Sul. Agora, para nós, o grande ganho que nós temos é podermos, além de assinar esse documento, constituirmos cada vez, presidente, uma parceria. Nós temos muito interesse, nós sabemos que hoje o governo boliviano tem um contrato com a Petrobras, mas nós, os Estados, tanto do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no qual eu sou presidente do CODESUL, que é o conselho que reúne todos os governadores da região sul, da gente poder comprar diretamente o gás boliviano para as empresas de gás dos nossos estados. Nós seríamos muito mais competitivos nos nossos estados, tendo essa matéria aprina energética, que é o gás boliviano, e a gente está aberto com o ministro Sanches, com a YPFB, mas sobre a sua orientação para a gente poder firmar essa parceria com as nossas empresas de gás. Poder também firmar, como nós assinamos hoje aqui, com a YPFB, a Global e a Camaçari, parcerias na geração de energia e oportunidades. Acho que esse é o caminho para, cada vez mais, a gente fazer a integração dos nossos povos. Além de nós sermos irmãos e termos uma fronteira imaginária que nos divide, nós temos uma integração que pode fazer, com certeza, a geração daquilo que nós sonhamos, que é as oportunidades, oportunidades de emprego, oportunidade de crescimento econômico, oportunidade, como disse aqui o Marcelo, de ampliar a parceria na área agropecuária, Marcelo. Produtividade, é um prazer poder receber vocês, para a gente poder fazer essa integração e vocês também poderem conhecer o setor produtivo sul-mato-grossense. Hoje, só o Mato Grosso do Sul produz mais de 12 milhões de toneladas de milho, mais de 10 milhões de toneladas de soja. E nós estamos integrados com o estado do Mato Grosso, que é o maior produtor do país. Então, a gente tem uma grande oportunidade de uma integração agropecuária que possa fazer um intercâmbio de informações, além das nossas tecnologias, hoje produzidas pelas nossas fundações e pelos nossos produtores, poder integrar com vocês também aqui na Bolívia, para a troca de experiências, daquilo que está funcionando bem no nosso país e no nosso estado, para a geração de oportunidades, crescimento também do setor produtivo aqui na Bolívia, que eu tenho certeza que, além de um sonho, é uma possibilidade, uma realidade, porque vocês têm terras férteis, têm um bom clima, praticamente o mesmo clima do Mato Grosso do Sul é o clima aqui da região de Santa Cruz de la Serra. Então, nós temos toda a possibilidade de fazer uma integração, além de cultural, comercial, integração científica também, trocando experiências dos nossos órgãos de pesquisa com os órgãos de pesquisa da Bolívia, para que a gente possa discutir e integrar essa integração científica para gerar oportunidades. Então, presidente Evo, sou muito grato, trago um abraço aqui também do nosso presidente, um abraço ao senhor que entreguei ao presidente Evo ali a nossa tão sonhada ferrovia transamericana e esse é o sonho de todos nós brasileiros, podermos juntos fazer com que a Bolívia possa, além de integrar também no Brasil, chegando no Porto de Santos, no Oceano Atlântico, poder também integrar no Oceano Pacífico, fazendo essa integração ferroviária, que eu tenho certeza será de grande competitividade e ganho para todos os nossos países. Um grande abraço e Deus os abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Em este momento vamos a dar paso a la firma do Memorandum de Entendimento para a profundização de la integración energética entre o Ministro de Hidrocarburos de Bolívia, a cargo do Ministro de Hidrocarburos, don Luís Alberto Sánchez, e a Gobernación do Estado de Mato Grosso do Sul, a cargo do Gobernador de Mato Grosso, Reinaldo Azambuya. Obrigado para as relações bilaterais com os países vizinhos, se concreta este memorandum com o Brasil. Se espera que este memorandum de entendimento promove acções necessárias para que a empresa estatal IPFB possa comercializar gas natural e gas licuado de petróleo no estado de Mato Grosso do Sul, assim como promover a comercialização de uria boliviana. Assim se firma este memorandum de entendimento, uma vez mais, para concretar a corto prazo recurso em benefício de todos os bolivianos. Adicional a isso, se busca que Bolivia, com sua experiência através da IPFB, analise a factividade de desenvolver infraestrutura, construção e operação de rede de gas a populações brasileiras. Também se espera o intercâmbio de informação, experiência e conhecimentos atualizados em materia de biocombustíveis que permitam maximizar o impacto e benefícios para o cambio da matriz energética no estado plurinacional de Bolivia. Com presença dos empresários privados de Santa Cruz, se firman este memorandum. E depois de ver as firmas de estes dois importantes documentos para nosso país e para Brasil, queremos ouvir as palavras a cargo do presidente do Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima. Bom, muitas graças a todas e a todos. Um saludo ao irmão ministro Sánchez de Hidrocarburos, presidente da IPFB, e, sobre todo, a benvenida ao irmão gobernador de Mato Grosso Sur, Reinaldo Azambuja. Novamente, muitas graças por a visita. Saudar a todo o equipo de trabalho do gobernador de Mato Grosso Sur, irmão Reinaldo, perdão, Fernando Grutado, presidente da CAINCO. Obrigado, novamente, por permitirnos estar aqui. Depois de ouvir seu mensagem, já que é estatizado esta sede para o Estado. De todas maneras, tem garantizado uma planta na casa grande do povo. Irmãos da ANAPO, do sector agropecuário, do CAU, outros sectores empresários, do Departamento de Santa Cruz, do companheiro Flaco Borda, do todo o equipo de trabalho do Ministério da Hidrocarburos, de especialistas, de instituições, a todos e a todos. Saudar o trabalho do Ministério da Hidrocarburos, aos técnicos, vice-ministros e a PFB, por seguir ampliando o mercado para um recurso natural tão importante para os bolivianos, mas também compartilhar o pouco que teremos com os países vecinos. A semana passada, eu disse que com o Brasil somos vecinos para toda a vida. E não somente devemos pensar na interação energética, se não interação, no tema agropecuário, por exemplo, como compartilhar experiências de produção. E quando digo o tema agropecuário, vocês sabem, comida é comida. E como planificar a exportação a as grandes potências. Eu me lembro perfectamente, há uns 4 ou 5 anos atrás, Brasil nos comprava soia. Eu me pergunto, por que Brasil é tão grande, ou productor de soia, compre de Bolivia. E me informaron, era para exportar a China. E aí vem a pergunta, por que não exportamos diretamente a China? Então, temos muito que fazer como países. E saludo este projeto de Oceânico, enorme coincidência, estamos com isso, irmão governador de Mato Grosso do Sul. É importante falar com o governo central, com o governo federal, para poder avançar. Este projeto tem apoio do Unasur, da OEA, de os 12 países da Sudamérica, diretamente, se minimizam a mitad, seis países. Como se ahorra tempo, dinheiro, na exportação a China, e outros continentes importantes no planeta Terra. Esta iniciativa de trabalhar conjuntamente com os estados vecinos de Bolivia, é uma forma de como pequeno, mediano, avançar em temas de integração energética, mas também como beneficiar a outros povos. Quero dizer, irmão governador de Mato Grosso do Sul, a todos os equipos do trabalho, a experiência que temos aqui, para evitar conflictos, é importante atender as demandas sociais. E em alguns países, as demandas são de mudanças estruturales. Em Bolivia também temos conflitos sociais, mas de mudanças ou demandas de reivindicación social, não de mudanças estruturales. Vocês sabem que esta manhã estava na reunião com o com a marcar uma larga reunião de valorização política, econômica, de certas estimações, não somente pensar na coyuntura, mas pensar de cada 5 anos, 10 anos, 20 anos, que novos programas produtivos podem permitir que Bolivia siga crescendo econômicamente, que alianzas estratégicas de ser com os países vecinos, como agora estamos fazendo com o Brasil, ou que acuerdos entre o público e o privado, esta é uma enorme responsabilidade. E vocês sabem, muito bem, irmãos, de Brasil, depois de mudar a parte econômica, as políticas econômicas, agora estamos melhor que antes. Tem um conflito social, não como antes. Eu me lembro de uma vez, entre Ecuador e Bolivia, eu acho que fazemos como uma competência, será Bolivia ou será Ecuador, quem cambia seus presidentes rapidamente. Isso também passou com Argentina na temporada. Que significa isso? Que os programas sociais, as políticas sociais, não estavam muito orientadas. E se moviliza, e minha experiência, eu tive vários debates quando começava em 2006, 2007, 2008 como presidente. Me reuni com a banca privada e de verdade que alguns companheiros estavam planteando estatizar a banca privada. Eu disse, nunca hemos planteado como programa estatizar a banca privada. Mas também a banca privada, suas utilidades devem compartilhar com o povo. E aí eu disse textualmente, vocês podem fazer problemas, os pobres, os humildes, não perdemos nada. Mas quem perde? Ela é o terror privado. O Estado em conjunto perde de qualquer conflito social. E sabe o povo boliviano, sabe o o sector empresarial, sabe também outros movimentos sociais. Depois de uma pelea de 3 anos, agora temos estabilidade social que garantiza a estabilidade política. E quando há uma estabilidade social e estabilidade política, garantiza também estabilidade económica, até com o crescimento econômico. Essa é a nossa experiência. Agora, eu sou dirigente sindical, às vezes debatimos como dirigentes sindicales. Sempre há muitas expectativas, algumas demandas são exageradas, inatendidas, inclusive, em algum sector. E as negociações, que eu digo, quero que sepan irmãos do sector privado, eu digo, a ver, não é presidente, é dirigente sindical. Háblenos como dirigentes. Antes de nossa luta, de que era isto, 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 isto. Estão sendo atendidas. Se exageramos, é levar a quiebra ao Estado. É nossa obrigação garantizar o aspecto laboral, a reivindicação laboral, incrementos salariales, mas sem descuidar o tema de inversão pública, ou de inversão para novas empresas. Se somente vamos garantir inversão, inversão para novas empresas, descuidando o aspecto laboral, nos vai ir mal. Se somente vamos exagerar no aspecto laboral, sem tomar em conta as inversões, igual nos vai ir mal. É o debate que temos. Primeiro, digo isto, de frente aos companheiros, ANAPO, CAO, CAINCO, outros empresários presentes acá. Não é sencillo garantizar a estabilidade social. E aí, outra vez, seamos responsáveis com a patria, não somente com o sector minero, campesino, indígena, não somente com o sector empresário, seamos responsáveis com a patria, seamos responsáveis com a nossa querida Bolívia, seamos responsáveis, ademais disso, com as futuras generações. E aí, outra vez, sim. Esta é a capacidade que temos, tanto para invertir ou tanto para incremento salarial. Custa, não? A veces, quero que sepan, entre o governo, o presidente, o vicepresidente, o gabinete, entre o privado e o obrero, somos como sándwiches. Custa entendernos. Pero, con errores, sinto que temos garantizado fundamentalmente a estabilidade social. Repito novamente que isso nos garantiza o crescimento econômico. Esses acuerdos são complementares para seguir melhorando a economia. Nos informa, por exemplo, nos acuerdos para exportar 2 milhões de metros cúbicos dia, a Brasil, a Mato Grosso do Sul, exportar 30 mil toneladas de GLP e agora, novamente, tem que recordar as novas generaciones. Quando chegamos ao governo, se importaba GLP. E agora estamos exportando a Brasil, a Uruguai, Paraguai, e sobre todo Paraguai, casi máis do 90% do mercado, pois, mantenemos ou sostenemos com GLP. Estamos preparando para exportar GNL, por exemplo, e este acordo, seamos socios de algumas termoeléctricas, seja, seja en Brasil, pero tamén brasileiros, en Bolivia, por que non? É o trabalho que hai que facer, entendo perfectamente o trabalho de técnicos, e saludo, este é o acordo que temos. Hermano gobernador do estado de Mato Grosso, Sur, nos decía sobre o tema de cloruro de potasio. En septiembre do ano passado inauguramos a gran planta de cloruro de potasio. E hemos exportado o ano passado como 15 mil toneladas a Brasil. Este é o estado, ojalá podamos vender aos cinco estados. E este ano está previsto inicialmente 50 mil, agora, me informan os técnicos de litio, vamos a exportar 80 mil toneladas. já hemos arrancado con a exportación. Estaba comentando o nosso presidente de Caínco, hemos empezado a industrialización de litio en laboratorios. Já para o cloruro de, perdón, carbonato de litio tenemos unha planta piloto. Este ano vamos a poner 400 toneladas de carbonato de litio. É unha planta piloto está en a construcción, construcción en a gran industria de carbonato de litio. E tenemos hidróxido de litio, las plantas para la batería. Eso dá muita esperanza a todos os bolivianos, a todas as bolivianas. E seria importante, compañero Tulo, a ver como trabajar e ser estes acuerdos para exportar por agora cloruro de potasio que já tenemos aí. A planta, espero non equivocar, creo, produce anualmente como 350 mil ó 700 mil toneladas de cloruro de potasio. É decir, aí já vamos a empezar a producir e unha planta de máis de iso 100% do Estado con outras reservas internacionais. Non é clarito internacional, con outras reservas internacionais. Isso tamén levanta o orgullo ou dignifica a todas as bolivianas e os bolivianos. Hermanas e irmãs, novamente, moitas gracias, irmão de Caínco, por permitirnos acá, suscribiros nosos acuerdos, convenios con países vecinos como Brasil. Esperamos seguir trabajando desta maneira para a vida de nossa querida Bolivia. Irmãos brasileiros, benvenido con este plan que temos sobre o tremendo oceánico. Nos ajuda a convencer autoridades nacionales para acelerar as inversiones correspondentes. Inversiones, eu diría, non temos moito medo. con socios ou crédito para garantir as grandes inversiones do trem oceánico. Sabemos exactamente se nos vamos de Puerto Santos, a zona atlántica por Canal de Panamá, quanto tempo se perde e quanto dinheiro se gasta. Ou por cabo de horno por baixo. Outra vez. Hemos estudiado bastante, hemos feito números e estamos con a verdade estamos con a razão e estamos sobre todo por integración de toda Sudamérica mediante o tremendo oceánico e esse é um proxecto que todos ganamos. Eu estou casi convencido. Vocês são brasileiros e exportam miles de milhões de toneladas a Changai ganam Brasil sobre todo pero ganam também Bolivia pero ganam também Perú. Eu conversé com o ex-presidente do Perú sei que vocês não vão poder executar um enorme para o ex-presidente mas deixam um plan a vez personalmente a vez com os técnicos estavam convencidos estavam convencidos e o irmão presidente do Perú Vizcar está convencido seria importante irmãos de Mato Grosso Sur acompanhem este fim de mês tem uma reunião em Hilo com o presidente do Perú e toda parte do seu gabinete e ademais tem um acordo para fazer um partido de futebol só com ministros nos podem ajudar vocês são muito futeboleros no Brasil então é uma tarea de verdade irmão ministro seria importante tomar em conta ver como nos pode acompanhar porque fundamentalmente vamos a debatir o tema bio-oceânico o projeto como financiar como já ter um projeto a diseño final para garantizar a inversão para o treinamento bio-oceânico novamente muitas gracias a todos e sobre todo ao Caínco por permitir estar aqui muitas gracias o trabalho sinérgico entre público e privado a dado grandes resultados de desarrollo no país como neste caso esta firma de memorandum com o Brasil também os empresários privados vão ser beneficiados este documento permite a abertura de novos mercados de exportação a Brasil através do projeto de generação elétrica onde IPFB tem a oportunidade de ser socio directo o mencionava o presidente Morales que graças a políticas que desenvolve o governo nacional a empresa estatal IPFB se vai internacionalizar a empresa Camasari é uma empresa brasileira que posee uma planta termoeléctrica com uma capacidade instalada de mais de 266 megavatios e utiliza gas natural ubicada na cidade de Ladario de Brasil onde Bolivia vai ter a oportunidade de suministrar o gas boliviano também se incrementarão as vendas de úrea aí vemos ao presidente Morales recebendo alguns presentes também intercambio com a autoridade de Brasil com a presença de as autoridades asambleistas concejais se desenvolve este acto muito importante onde se firmou o memorandum de entendimento para a integração energética entre Bolivia e Brasil aí vemos ao governador de Mato Grosso fazendo alguns presentes também ao presidente Evo Morales para a foto do recuerdo vemos que as primeiras autoridades se toma a foto oficial como um hito histórico de firma deste memorandum em benefício de ambos países nos acompanhado neste evento tan importante a cargo do governo nacional agradeço se firmou hoje memorandum de integração energética entre Bolivia e Mato Grosso do sul de Brasil Buenas tardes